E fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui um outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já inscreva-se aqui no canal e compartilhe para todos os seus amigos, o canal está crescendo, o canal está legal, tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo que no qual eu produzo aqui nessa bagaça, sempre indicando álbum para vocês aí, sempre fazendo resenha de álbuns, comprando coisas, mostrando para vocês, fazendo unboxings, fazendo lives, enfim, certo? Tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo aqui, exclusivo para rock and heavy metal, beleza? Se você quiser ajudar um pouquinho mais o canal, é só você ser membro do canal com apenas R$1,99 por mês, eu tenho certeza que você vai colaborar, vai ajudar, se você puder, é claro, tá? Tem sorteio dos membros, tem live exclusiva, você assiste o vídeo antes de todo mundo, tem vídeos exclusivos, tem muita coisa bacana, beleza? Inscreva-se no canal e também se você puder ser membro do canal. Eu estava conferindo aqui, eu sempre leio as postagens, tá pessoal? Eu sempre leio as postagens que vocês falam sobre os meus vídeos anteriores, eu sempre vou lendo, eu sempre vou vendo o que vocês estão falando. E uma dessas postagens é de um canal chamado Resenhar é Humano, é um canal que eu super indico vocês entrarem lá, que é um canal excelentíssimo, certo? Ele fala muito ali sobre heavy metal, ele tem muita situação também, juntando até mesmo referências com filmes, isso aqui eu ouvi um vídeo que ele falou sobre o Judas Priest e colocou a cara do Sméagol lá na frente, é o primeiro vídeo que eu já fui assistir de cara assim, certo? Resenhar é Humano, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E ele falou sobre um álbum, né? Se eu tenho um álbum, no vídeo anterior eu falei sobre a banda Metallion, a banda lá da Alemanha de power metal, e ele perguntou se eu tenho um álbum do Dream Evil, que é uma banda de heavy power também, só que da Suécia, certo? É uma banda assim que é meio difícil de se encontrar, é meio complicado de se encontrar, inclusive eu estou louco atrás do terceiro álbum da banda, que é o The Book of Heavy Metal. Ah! Excelentíssimo o álbum, certo? Eu tenho certeza que você vai curtir, se você curte power metal, você vai curtir. E eu quero indicar essa banda pra vocês e principalmente o primeiro álbum que eu tenho lançado em 2002, a banda é de 99, tá bom? Antigamente ela chamava Dragon Slayer e ela acabou mudando pra Dream Evil, ok? Tá aqui pra vocês o primeiro álbum que tem o nome Dragon Slayer, né? Que era pra ser o nome da banda, eles acabaram alterando e colocando aí como Dragon Slayer o nome do álbum e Dream Evil o nome da banda, certo? Tem muita relação ali com o Hammerfall também, que algumas pessoas substituíram, tocaram, fizeram algumas performances, certo? Tem o famoso Gus D, que é um cara que faz muitos trabalhos, já fez trabalho pro Ozzy, pro Arcanemy, já fez pro Firewind, que é uma outra banda que sempre tá ligada aqui. Eu falei pra vocês no vídeo anterior falando do Metallion, né? Eu falei, eu citei essa banda, certo? Tem Infinite também, Dragon Land, outra banda muito boa também de Power Metal, se vocês curtem. Tem ligação aí com o Sabaton, tem com o Schafer, tem com o Therion, tem com o King Diamond. O baterista tocou em várias dessas bandas, Digmoborg, né? Tem muito disso. Lá na Europa, principalmente, os caras têm essa situação de tocar em várias bandas ao mesmo tempo. Vai tocando aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, certo? E esse Dream Evil é maravilhoso. A formação desse álbum, que é o primeiro álbum deles já de estúdio, já lançaram já esse álbum, a formação é com o Frederick nas guitarras, o Nicholas nos vocais, o Guns D na guitarra, o Snowy na bateria e o Peter no baixo, tá bom? É excelentíssimo. Vou colocar um trechinho pra vocês ouvirem aqui. É aquele Power Metal de excelentíssima qualidade. Que você vai curtir muito, cara. Isso aqui eu ouvia muito em churrasco. Certo? Tá aqui pra vocês. Sem contar que a voz dele é excelentíssima, tá? Sou muito fãzaço do Nicholas, né? A voz dele, que é um cara, deixa eu ver se ele ficou durante todos os tempos na banda. Aqui, ó, o Nick. Ele tá desde o começo da banda, né? Eles tiveram uma pausa aí, depois ele acabou voltando pra banda. Dream Evil pra vocês. É muito bom. Olha isso aqui, cara. Pra quem curte Power Metal, isso aqui é uma... Olha, cara. Medo. Muito bom, tá? Super recomendo pra vocês aí. Dream Evil, banda da Suécia de Power Metal, certo? Se você tem outra banda aí que você quer recomendar, que você quer mostrar, você pode deixar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Você pode deixar na descrição. E eles falam muito aí sobre fantasia, falam muito sobre aquela situação, né? A guerra entre o bem e o mal. A questão também de batalhas medievais, entre guerras e, enfim... É dragões que conquistam certos pontos. Aquela coisa linda e maravilhosa que um bom fã de Power Metal gosta de ouvir, certo? Então, Dream Evil aí para vocês aí. Essa recomendação foi do canal Resenhar é Humano, tá bom? Resenhar é Humano. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, para vocês entrarem lá. Ele fez vários vídeos aqui do Black Saba, Rob Halford, Judas Priest, o Brave New World, falando sobre o Brave New World. Ele falando sobre os secos e molhados, um descobrimento do álbum muito importante lá, isso, aquilo. Certo? Tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe aí de se inscrever no canal, de compartilhar para todos os seus amigos. Todos os dias, 19 horas, tem vídeo aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai curtir muito aqui o conteúdo. Lembrando, inscreva-se no canal e se você puder, tá bom? Se você puder, você pode ser membro do canal com apenas R$1,99 por mês. Você ajuda no desenvolvimento dessa bagaça aqui toda. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.